Nesse vídeo eu vou falar pra vocês aqui algumas informações bastante importantes sobre os boot no Telegram Já deixa o like, se inscreva no canal que é bastante relevante, vai ajudar pra caramba esse vídeo Brother, essas informações são cruciais pra vocês saberem Então fica até o final do vídeo que eu vou falar sobre o boot da Bynch, o chat, a inteligência artificial O Shen, GBT, eu acho que é assim que se fala, Cats e da Blum E também eu vou falar sobre a CatZ também Bem, cara, tudo isso nesse vídeo, tá bom? Então, cara, aguarde que eu vou falar um pouco as informações aqui Ó, preste atenção, pincelando aqui essas informações, iniciando sobre o boot da Bynch, né? Mobox, Mobox, assim, se eu falar Mobix Cara, é o seguinte, informações importantes Ó, nós notamos alguns rumores, né? Sobre o lançamento do Mobox Coin Então, a comunidade está falando que a Bynch vai lançar um token A comunidade está falando que o Bynch vai lançar um token Para esse boot Isso é informação falsa, certo? Fake news, vamos supor assim Então, aqui ó, para esclarecer, nossa equipe não está introduzindo nenhuma moeda desse tipo E também não há planos de token no jogo Beleza? Não vai ser criado um token Então, esclarecendo essa dúvida Essa dúvida Eles colocaram aqui uma enquetezinha, certo? Falando mais sobre essa enquete Que é, foi essa Essa aqui A Bynch se valoriza os usuários Beleza? E temos planos empolgantes Preste atenção nesse aqui Para recompensá-los com os tokens favoritos Tá bom? Então, precisamos da sua opinião e decisão Sobre esse Qual o tipo de token vai ser de recompensa Bynch, Docks ou Not E aqui mais embaixo, no tópico 2 Eles falam que vai ter mais atualizações no boot No Telegram E novos recursos de recompensa Beleza? Pronto Vindo aqui para o Telegram Aí eles colocaram aqui, ó Bynch, Docks e Not De acordo com a comunidade A comunidade está escolhendo aqui, ó Docks Beleza? Como recompensa Do boot do Telegram Não sabemos quando vai ser Que dia vai ser Não sabemos, certo? Mas a comunidade está escolhendo aqui Isso Eu sei que isso não é um Quem decide não é a comunidade A Bynch só quer a opinião da comunidade Só isso Mas quem decide mesmo é a Bynch Que tipo de token Ou que tipo de criptomoeda Eles vão estar recompensando Beleza? Então vamos lá Essa aqui foram as informações Do boot da Bynch Falando aqui sobre A CATS Certo? A CATS Não falando aqui Acho que está cá Falando aqui sobre a CATS Eu recebi os tokens da CATS Eu falei no outro vídeo Hoje pela manhã Que eu não tinha recebido Hoje meio dia, né? Que eu não tinha recebido Mas eu recebi Aqui, ó 82.296 tokens Foram recebidos Hoje Às 10h36 É, 10h39 Desculpa 10h39 Então Eu recebi Certo? Amanhã vai ser lançado E é claro Amanhã eu vou trazer Todo o feedback Todas as informações Para vocês Amanhã eu vou trazer O preço Tudo mais Tudo mais Vai ser mais ou menos Lançado às 6h da manhã É essa base, né? Vai ser 10h da OTC Essa base Então Vamos ver O que é que vai acontecer Aqui Com esse boot Né? É claro Que eu vou estar de olho aqui E Ah, outra coisa importante Que eu quero ressaltar Aqui, ó João Vitor Coloca aqui Depois manda o print Lá Vamos, brother É, João Vitor Né? Barbosa Comentou aqui, ó Ganhei, ó 750 mil tokens Cara Esse, brodinho Aqui Tá Tá com É Como é que se fala Aqui, ditado Acho que é Aquele ditado Burro na sombra Alguma coisa assim Mas esse, brodinho Aqui Vai ganhar Um tod Muito bom Brother Coloca lá Entra no nosso Telegram E coloca lá Quanto é que Você vai ganhar Manda um print Zinho Para Né? Da sua carteira Aqui na bitcat Outra aqui Cheia de De quantos dólares Você vai ganhar Só bota um print Só para a galera ver Beleza? E é claro Parabéns Parabéns Sucesso Você brocou mesmo Eu só ganhei aqui E o cara ganhou 750 mil tokens Eu ganhei aqui Cara 82 mil tokens Cara O brother Parabéns Parabéns Eu fico muito alegre Quando alguém Aqui do canal Muito Muitíssimo alegre Quando alguém do canal Aqui fala assim Léo Vou lucrar E tomara E tomara que o preço Tomara que o preço Valorize Chega pelo menos Dei para conseguir 100, 300, 400 dólares De boa para você Cara Então vamos acreditar E se liga no trader Se liga aí No preço do Do toques Do da cats Como é que vai ser Beleza? Então vamos lá Mas não esperei Muita coisa não Vou brother No preço do toque Não esperei Muita coisa Certo? Então Se der lucro Já vende Já vende Vamos lá Aqui Sobre agora Sobre a Shen Pronto A Shen GBT Cara É o seguinte Tá tendo um bugzinho Chato Para caramba Todo dia eu entro Aqui na Shen Nessa TEP TEP C-G-P-T Cara Esse aqui É um boot Da inteligência oficial Que o token Desse Desse projeto Já está lançado Já tem Já sustentação Se não me engano Tá a um dólar Ou é três dólares Alguma coisa assim Mas cara É o seguinte Tá aqui Esse aqui Esse TEP Esse negócio De clicar Só está em um Mas geralmente Fica em 16 Aí fica esse bugzinho Que é chato Para caramba Chato para caramba Mas falando Sobre esse token Cara Como eu falo Para vocês Eu estou aqui No top 8.253 Cara Se você faz Qualquer drop Pelo menos Fique no top 10 mil Certo? Fique no top Se o air drop É free É grátis Se você não paga nada Se tenta Traficar no top Aí No top Entre 10 a 5 mil Né? Eu estou no top 8 mil Aqui o top 8 mil Cara Mas a minha missão É até dezembro Chegar no top 5 mil Certo? Porque dezembro Parece que eles vão Recompensar aqui Achando que na cada Três meses Eles vão recompensar De acordo com a comunidade Eles vão estar Atualizando depois Né? Esse Boot no telegram Não sei quando Que dia vai ser Mas eles vão estar Atualizando Então Eu já estou Bem ranqueado aqui Como eu falei Para vocês Tenho sim Uma grande proposta De estar Se for Lançar o air drop Eu já estou Bem ranqueado Eu posso ganhar Alguma coisa boa Beleza? Mas cara Tenta ficar no top 10 mil Aqui De qualquer Air drop Que você faz Beleza? Como eu sempre falo Escolha 10 air drops Certo? Escolha 10 air drops E 5 air drops Né? Do boot Telegram E foque Pronto Já é o sucesso Cara Falando sobre Esse aqui Sobre a Batalha Batalha Boots Alguma coisa assim Então Esse air drop Aqui Cara Esquece um pouco Mais Certo? Não vale Muito a pena Não está valendo Muito a pena Você está Farmando ele Porque é o seguinte De acordo com eles O que é que está acontecendo Hoje você já pode Aclamar os tokens E enviar para uma carteira Que eu formei para vocês No último vídeo Sobre esse Essa batalha aqui Aí Essa carteira Para você enviar Para essa carteira Você vai ganhar Você vai gastar Desculpa 20 dólares Não está Cara Não está Sendo viável Você gastar 20 dólares Com esse boot No Telegram Certo? E é claro Que eles informaram Se você gastar Essa quantidade Você vai ganhar Não sei o que Vai ganhar Um praxe prime Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que O token O token Vai ser listado Em dia 1º de novembro Lembrando que eles Prolongaram duas vezes Então é por isso Que gera uma desconfiança Na comunidade E eu recomendo Que você Farm Não gaste muito tempo Com isso aqui Certo? Se quiser farmar Farm Mas não gasta muito tempo Não É porque Se for lançado Token Ao valor Que está lá No No boot Telegram 0,006 Se eu me engano Está esse valor Cara É Pode ser até bom Pode ser até bom Mas vamos ver Beleza? É Outra coisa aqui Sobre a Bloom Falamos sobre a Bloom Aqui Brodinho Brodinho Cara Um dos maiores Airdrops No Telegram É isso daqui Da Bloom Quem não está Farmando Farm Eu ganhei Acho 20 mil Pontos Semana passada Porque eu Fiz várias tarefas Semana passada E eu ganhei Acho que ganhei Uma bolada De 20 mil Pontos E se eu não De acordo Com o vídeo De acordo Com o vídeo Que eu fiz Sobre a Bloom Seus pontos Vão dividir Por 3 Tá ligado? Então vai sobrar Quase nada Então Bora Farmar Mais 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 pontos Isso aqui São pontos Galera Aí vão Formar Vão Dividir Por 3 Pra chegar A quantidade De toques Que você vai receber Então cara Bora farmar Beleza Então cara Ainda tá Tem Tem um bocado De coisa Pra fazer Principalmente Aqui Essas redes Sociais Aqui Cadê Achei De cá Essa Aqui Já fiz Eu tinha Feito Antes Do Twitter Sair Muita 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 Então Bora Farmar Beleza Então Também Informando Pra vocês Que já Tá quase Terminando Já o boot No telegram Já está Quase Terminando Já Então A oportunidade É essa De você Começar A farmar Agora Esse Bloom E falando E falando Sobre Sobre A Katzi Cara Primeira Primeira Vez Já Já fiz Cinco Vídeos Sobre Isso Aqui Repetir Esse Esse Vídeo Aqui Já É o Quinto Tô Repetindo Porque Eu não Consegui Colocar Tudo Agora Dessa Vez Acho Que Estou Conseguindo Colocar Tudo Já Falando Sobre A Katzi Eles Estão Com Airdrop Aqui É É Uma Continuação Do Airdrop Da 6 Dois Né E Aqui Ó Tá Vendo Aqui Tá 10 10 milhões De tokens Né Nesse Dessa Etapa Cara Tem Esse Aqui Essas Tarefazinhas Pra Você Fazer Certo Essas Tarefazinhas Você Tem Que Conseguir A Quantidade De Pontos Aqui Necessária Pra Você Conseguir Aqui Um Dois Três Quatro É Já Então Leve Um Aqui Vamos Supor Assim Leve Um E Aqui Tem Várias Missões Aqui Pra Fazer Beleza Então Quem Tá Fazendo Também Essa Esse Jogo Aqui Ó Esse Jogo Aqui Esse Jogo Tá Valendo Também Alguns Pontos Né Se Você Formar Todos Os Dias Se Você Jogar Todos Os Dias Você Vai Alguns Pontos Aqui Aqui Também Tá Bom Então Se Joga Dez Pontos Aqui Mesmo Aí Ele Faz Um Cálculo Aqui Ó Meus Pontos Vezes Total De Pontos Vezes Dez Quets E Aí Vai Dar Um Multiplicuzinho Aqui Então Vamos Ver Aqui Se Vai Dar Bom Essa Siso Dois Tá Bom Então Quem Quiser Farmar E Quem Também Quem Gastou Dinheiro Né Porque Eu Gasta Dinheiro Não Sei Se Você Gastou Dinheiro Eu Tô Fazer Esse Aqui Porque Eu Gastei Dinheiro Então Quero Ainda Recebi Mais Um Pou Que Ainda Beleza Então Gostou Do Vídeo Deixa O Like Se No Canal Tamo Junto É Só Começo Valeu Brodinho